Olá pessoal, seja todos bem-vindos a mais um vídeo Pessoal, vou dar uma limpeza aqui Vou limpar esse mato aqui hoje Está cheio de mato E quando chove, fica assim Cheio de mato e o sertão 3 já está aqui Na casinha Aqui tem minhas plantinhas Está bastante mato, dá para vocês verem Tem bastante mato E agora eu vou virar a câmera aqui Para vocês verem aqui Olha aí pessoal, o que é mato Muitos matos Muitos matos A enxada está aqui, a melua Eu vou dar uma limpada Vou dar uma limpada hoje aqui Está bem bonitinha A rocinha Olha o ruminho Aí eu replantei todinha aqui Replantei ali do outro lado Porque o modo da chuva aí ficou falhado Uns nasceu, outros A na terra era mais mole Aí A na terra era mais mole, ele nasceu Nasceu e está bonito Aí eu vou ver aqui o que eu faço Para deixar o celular gravando Você viu limpando Beleza Vou aqui ver se eu Coloco ele Em algum canto aqui Vou buscar a cadeira ali Que eu não tenho quem filme para mim Eu estou só Mato tem muito Se eu deixar aqui Aí menino vai ficar Olha o feijão Está mano do pé Tive essa aí Uns Um mói de pé Dessa aqui Nessa rocinha Olha aqui também Os capinhas meio Mas nasceu Pé de feijão Está meio encorujadinho O bichinho Mas Mas está bom Ali tem Tem um bocado espalhado Vocês vão ver Só quando crescer E o milho O ano eu replantei Já nasceu O milho nasceu Aqui Está vendo pessoal Nasceu todinho Nasceu todo Não falhou nada Todo nasceu Em feijão Com milho Misturado Plantei Foi logo assim Aí eu vou aqui Sim Lembrando aí É Maria Maria auxiliadora Que falou Que eu tinha um celular Mas não Porque não Fazia uma casa Para mim Eu vou deixar esse recado Para ela aí Que eu não tenho condição De fazer uma casa Eu não tenho condição De fazer uma casa De alvenaria Porque eu sou Eu trabalho de predeiro Para levantar uma casa Se eu tivesse condição Eu levantava Dentro de Cinco dias Uma semana eu levantava Espaço tem aqui Para nós Fazer Assim É como eu estava falando Eu trabalho Assim Eu sei fazer O serviço de predeiro Só que no momento Eu estou parado Sabe Estou Esperando uma cirurgia Para mim fazer Aí eu estou parado Não estou trabalhando No momento É como eu falei aí Que Trabalho de predeiro Só que não é dizer Que eu estou trabalhando Estou empregado Né Aí Eu Eu sei fazer O serviço Se eu tivesse condição Eu tinha feito Né Tinha feito Era ligeiro Uma semana eu levantava Uma casinha Com quatro Torrão Mas Já aqui não tem Né Faz assim De vara Cimento nos mata Aí Tem até um vídeo Aí que eu não soltei Ainda não Tirando as varas Né Carregando Beleza Olha o pé De quiabo Como está bonito Aí gente O pé de maracujá Está engaiando Com o pé de Feijão de arranca Isso aqui é feijão de arranca Enflorando Já E eu vou Dizer aqui para ela Que Eu não tenho condição Né Se não Eu não estava fazendo Esse serviço aí Olha como é Que essa casa é Está vendo aí Mas a gente Feliz Numa casinha Dessa também Só é ter saúde Então tem gente Que tem uma casa De alvenaria Uma casa boa É Forradinha Toda bonitinha Mas não tem saúde Né Bora numa casinha Dessa rebocadinha Como eu quero rebocar ela Já botei uma linha Reforçada aqui Chega que tem um Miulo vermelho Né E eu falar Para ela Que eu não tenho Né O meu celular É um celular Simples Celularzinho Baratinho Se eu vendesse Acho que uns 50 Celular desse Não fazia uma casa Não dá para Fazer uma casa Que casa Hoje Para o cara Construir uma casa De alvenaria Tem que ter condição Então pessoal Só está faltando Eu cobrir aqui Eu não estou com Estou com condição Agora não Cobrir aqui Ó Meu amigo Repórter Matuto Sertão Mamoeira Um abraço para ele aí Ele disse que No dia da tapagem Eu vim aqui Fazer um vídeo Né E eu estou Querendo Argonizar Eu estou Sem Assim Eu tenho que Arrumar Também fazer Um cunzá Né Para poder Dar aos Trabalhadores Que vem muita gente A me ajudar Aqui Tem o barro Que eu vou Juntar Um bocado E vai dar Tudo certo Sim Vamos lá Vamos para o outro lado Vamos para lá Vou trabalhar um pouquinho Para vocês verem Vou botar uma cadeira Lá escorando Não vai ter corte Nesse vídeo não Pode ser comprido Mas Né Um abraço aí Para meu amigo Leandro Isabel Lá em Rio de Janeiro Assistindo aqui O canal do Sertão Treviache Isabel Um abraço Isabel E Erisvaldo Gomes Estão me assistindo Meu amigo Erisvaldo Gomes Um abraço Para você Meu irmão Vamos ver aqui Se está certo Né É isso aí pessoal Eu vou lá dar uma limpadinha Pode ser que dê certo Para vocês darem uma olhadinha Beleza Está enxado aqui Olha pessoal Aí tem uma irraminha aqui De abroba De abrobeira Eu não posso Mexer muito Só chegar uma terrinha No pé dela Da raiz Da raiz dela Da abrobeira Depois eu vou mostrar Tudo para você Uma coisa de quatro Uma delícia É isso aí É isso aí Vamos lá. Limpando aqui, né pessoal? Dando uma limpezinha aqui. É, o celular não está segurando direito não pessoal. O celular não tem jeito não. Para ele não. Vocês estão rindo aí. Já tentei de todo jeito aqui. Eu vou ver aqui sim direito. Para me filmar direito. Aí pessoal, outra parte do vídeo, né? É que vamos ver como é que fica. Eu estou tentando aqui. Para poder mostrar a vocês que eu estou trabalhando. Olá pessoal, estamos começando mais outra parte do vídeo aí. Estão tentando fazer o vídeo aqui. Está limpando aqui essas abobeiras. Para dar uma limpeza aqui. E aí Vamos lá. 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 Agradecer a cada um de vocês. Está assistindo meu canal. Valeu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.